Chegando para a retirada dos kits da corrida, na quarta etapa do circuito municipal de corrida de rua de Passo Fundo. Kit da corrida retirado. Está aí, fim de ano chegando, quarta etapa do circuito municipal de corrida de rua. Kit retirado, vamos correr, vou correr com o número 93. Está aí a camiseta da quarta etapa do circuito municipal de corrida de rua de Passo Fundo 2018. Nos vemos no final da tarde, lá na Universidade de Passo Fundo, onde irá ocorrer a quarta etapa. Um abraço!